As mais antigas fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Agora o versículo 32 ao 36 vai dizer assim Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus amigos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam, amam a morte. Então aqui em profetas, nós vamos estar, nós lemos essa palavra, essa passagem. E aqui vai falar sobre a sabedoria. A tão desejada sabedoria que nós precisamos adquirir do Senhor para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Para o nosso convite com Deus, para o nosso convite com o nosso irmão. Para o convite para com todas as pessoas na terra. A palavra de Deus vai dizer que quem conhece a Deus, busca ter uma vida íntegra. Ou seja, uma vida com firmeza, com luta. Uma vida louvável diante de Deus. Ou até mesmo diante da sociedade em que a gente vive. Esse sucesso só é possível através da sabedoria de Deus. Mas a palavra de Deus também vai dizer assim. Se alguém tem falta de sabedoria, o que ele pode fazer? Meça a Deus. E dá liberamente a todos. E Deus não lança em bosco. Ou seja, né? Deus não faz com os homens que às vezes jogam na nossa cara e falam coisas com a gente. Que nos deixam talvez apreensivos. Ou às vezes nos condenam ou nos censuram. Deus não faz dessa forma. Deus sabe nos acolher. Deus sabe nos orientar. Deus sabe nos repreender quando nós precisamos. E até mesmo nos corrigir. De uma forma em que ele não joga em nós aquilo que nós cometemos. Porque o Senhor está pronto a nos ouvir. A sabedoria, ela será o guia da nossa vida. Deus nos criou, né? Mas ele não nos deixou a própria sorte. Talvez nós podemos pensar assim. Ah, Deus nos criou o homem e deixou o mundo aí de qualquer jeito. Não. Antes mesmo de existir o mundo, de existir a criação, a sabedoria já estava lá. E com ela, Deus nos orienta. Com ela, Deus nos ensina. Com ela, Ele tenta nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. O caminho que nós temos que trilhar. Muitas pessoas confundem a sabedoria com a esperteza. Às vezes eles acham assim. Quem é sábio é quem é esperto. Às vezes esperteza nos faz passar a perna em alguém. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos sábios. Que nós busquemos ter a orientação para a nossa vida. A sabedoria, ela exerce influência sobre toda a nossa vida. Mostrando o caminho que nós devemos seguir. E nos orientando como seguir e como fazer no nosso dia. Porém, quem não serve a Deus, não tem como ter essa sabedoria. Às vezes a gente, falando isso para uma pessoa língua. Ela pode achar assim. Talvez é uma arrogância sua falar que a gente não tem sabedoria. Mas, verdadeiramente. A sabedoria, ela só é para os justos. Para aqueles que conhecem e temem ao Senhor. Nós temos que buscar conhecimento. Nós temos que estudar. Nós temos que estar na escola. Nós colocamos nossos filhos para estudar. Queremos que eles estudem, alcancem, informem. Tenham conhecimento. Podemos adquirir conhecimento através do nosso trabalho. Mas, devemos nos esforçar para adquirir sabedoria. Porque, na nossa vida diária, no nosso trabalho, no nosso convívio. Se nós não tivermos sabedoria, muitas das vezes, nós vamos fazer as coisas da maneira que nós queremos. Vamos fazer as coisas fora, fora do próprio Senhor. E aí, isso não é bom. Nós sabemos que a sabedoria, ela não tem fim. E, através dela, nós podemos ter uma vida sólida, verdadeira e estática. As pessoas aí fora, elas buscam sucesso. Elas buscam fama. Elas buscam dinheiro. E, quando nós falamos as pessoas aí fora, nós podemos até incluir muitos. Muitos cristãos, né? Muitos cristãos hoje estão buscando a mídia. Estão buscando estar na frente da internet, né? E está aí tantas redes sociais que as pessoas buscam estar aparecendo todos os dias, né? Criando sites, criando canais. Que faz ela estar todo dia envolvida com as redes sociais, né? E, muitas das vezes, Deus permite que essas pessoas tenham um momento em que elas estão lá no auge. Não é assim que a gente vê? Elas estão lá em cima. Hoje estão lá em cima. Lá no topo, sendo bem-sucedidas, aparecendo em vários lugares. Mas, amanhã, elas podem ser esquecidas. Por quê? Porque elas só buscam conhecimento e fama, né? Até mesmo no meio evangélico, nós sabemos que muitos cristãos têm buscado fama. Têm buscado dinheiro. Têm buscado posição social. Mas, esquece de que a sabedoria é que vai nos levar do começo até o fim da nossa vida, né? E, Deus permite, às vezes, que eles percam tudo isso. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Então, o homem, muitas vezes, ele quer se tornar conhecido e quer ser grande diante da sociedade. E, Deus não permite. Por quê? O homem não tem que ser grande, né? É do homem isso, de buscar ser, aparecer, de buscar ser conhecido. Eu lembro que, uma vez, eu ouvi um pastor dizer assim, Irmãos, quando, às vezes, a gente vê alguém, né? Até mesmo dentro da igreja, querendo aparecer, né? Isso faz parte do ego do homem. O homem tem esse desejo de ser grande. Aí, ele citou, por exemplo, assim, ele falou, ó, vou tomar aqui, por exemplo, um instrumentista. Tem instrumentista que, às vezes, ele pega o instrumento e ele toca e ele vai lá no chão e volta, assim, aquela glória de como ele toca bem, como ele faz as coisas com excelência. Ele fala, ó, isso está no homem, no ser humano, né? E, a gente tem que buscar desvincular disso, tirar todo esse erro que nos faz crescer, que nos quer fazer mostrar e deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. E, eu nunca mais esqueci dessa fala dele. Então, às vezes, quando eu vejo as pessoas querendo, assim, se mostrar, eu sempre lembro dessa fala. Porque Deus não quer que nós sejamos assim, né? A fama passa. O dinheiro passa, né? O conhecimento passa. Mas a sabedoria, não. Ela sempre vai permanecer conosco, né? Nós, correntes, não precisamos disso. O nosso sucesso deve durar a vida toda. Jesus não teve apenas sucesso. Ele foi bem-sucedido na sua missão. Então, que nós também, através da sabedoria de Deus, nós sejamos bem-sucedidos no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que lá na frente, quando nós olharmos para trás, nós possamos falar, puxa vida, como foi bom eu ter deixado Deus me usar, eu ter deixado a sabedoria de Deus entrar em mim e trabalhar no meu interior. E hoje eu poder ver que aquilo que o Senhor teve para mim como propósito de vida foi bem-sucedido, né? Seja na nossa casa, seja no criar dos nossos filhos, né? Hoje eu estava ali em casa pela manhã e de manhã tive, assim, né? Uma situação, assim, assim, meio desagradável. E aquilo veio, assim, como uma seta de água mesmo no meu coração, né? E eu fui e falei assim, não, não vou fazer isso. Pela mesma hora eu falei, não vou fazer isso. Aí, saquei para lá, fui mexer em outras coisas. Aí, como foi, depois eu cheguei na cozinha e falei assim, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Porque é propósito de Deus, é o que Deus quer que eu faça. Não vou fazer isso. Porque eu fui envergonhar o diabo, né? Agindo dessa forma. E ali o Senhor trouxe um contentamento contante no meu coração. Porque foi uma coisa mínima. Mas talvez se eu não tivesse feito, eu iria passar o dia inteiro remoendo sobre aquilo, remoendo, remoendo, né? Mas quando o Senhor nos orienta, faz isso. É melhor fazer dessa forma, né? A gente entra por um caminho que naquela hora a gente não entende. Mas depois a gente vai ver que valeu muito mais a pena a gente exercer a sabedoria que Deus nos traz. Né? Então, a sabedoria é o uso adequado do conhecimento. Conhecer não significa ser sábio. Muitos homens conhecem muitas coisas e mesmo assim se tornam mais dores. Né? Então, que nós busquemos sempre seguir a palavra de Deus. Abraçar a fé em Jesus, a fonte da suprema sabedoria. E assim, nós viveremos em paz com Deus, conosco mesmo e com todos os homens. Né? Que bênção nós que estamos aqui nessa noite, somos pouquinhos, né? Mas poderes estar entre os que temem a Deus e os que é o cu, tem sabedoria do Senhor. Né? Então, que Deus nessa noite nos abençoe grandemente. Salomão vai dizer que ele tem...